Bem pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a situação do mercado global, da economia global e obviamente do mercado global, mercado financeiro que não trabalha exatamente no mesmo compasso. Nós tivemos desde 2008 uma injeção brutal de recursos por parte dos bancos centrais de uma política expansionista do ponto de vista monetário. Trilhões e trilhões de dólares foram injetados na economia, até mesmo observamos políticas que perduram até hoje de compras de bonds, de títulos por parte de bancos centrais, coisa que não tinha acontecido no passado, enfim, e tivemos desde então uma recuperação econômica mais forte nos Estados Unidos do que em outros locais. A China continuou crescendo também, ancorada em uma política ainda mais expansionista. O crédito chinês expandiu sete vezes no período, enquanto o crédito nos Estados Unidos dobrou de tamanho e na Europa aumentou por volta de uns 20%, falando em crédito privado e crédito gerado por entidades públicas, ou tomadas, crédito tomado por entidades públicas, e nós tivemos aí essa recuperação persistente ao longo desse tempo e já bem estendida. A partir da eleição de Donald Trump aqui nos Estados Unidos em 2016, a gente teve mais um choque aí de crescimento por conta de uma política expansionista fiscal, diminuição de impostos. E tivemos uma certa aceleração também no resto do planeta. Depois desse longo período, nós temos aí vários sinais de alerta sobre uma possível correção de todo esse movimento de expansão, uma série de problemas foram criados por conta dessa política exageradamente expansionista. nossa, nós temos aí o sistema talvez mais fragilizado por conta de todo esse incentivo que foi colocado externamente. E nós temos sinais como desemprego aqui nos Estados Unidos em nível historicamente baixo, curva de juros invertida, ou seja, títulos mais longos pagando menos juros do que títulos mais curtos, o que é um sinal bastante clássico de uma possível recessão à frente. Tivemos a desaceleração já do crescimento do PIB, temos bancos centrais mudando as suas políticas monetárias levemente restritivas para novamente uma política expansionista, o que também usualmente é um sinal de problemas à frente. mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos um ritmo de crescimento estabelecido. Então, a grande questão que o mercado coloca é até quando vai a festa, a música está tocando, as pessoas estão girando em torno das cadeiras e a música ainda não parou. Então, o que nós percebemos é que a música deve parar em algum momento, mas nós não sabemos o momento exato porque ainda há espaço para crescimento. E aí a gente vê o comportamento incerto dos mercados, nós tivemos uma grande queda no final do ano passado, uma recuperação forte, especialmente depois da reaproximação dos Estados Unidos com a China para discutir um acordo comercial, que ainda não saiu, mas há uma expectativa grande que saia. Nós tivemos essa mudança de 180 graus no FED, na sua política monetária, e isso deu mais espaço para a expectativa de continuação dessa alta já bastante longa. Por outro lado, todo mundo já está mais preocupado com a situação, o que gera um sinal de não topo, porque o topo, geralmente, no mercado acontece num momento de exuberância, num momento de otimismo exagerado, coisa que a gente também não viu. Então, a gente está num momento bastante complicado, onde não podemos cravar aí uma reversão da tendência, mas também fica muito difícil acreditar em altas significativas a partir de agora, a não ser que seja esse momento exuberante de crença infundada. Dessa vez vai ser diferente, não vai mais ter crise, os bancos centrais acharam a fórmula mágica da estabilidade econômica, que a gente sempre ouve no final de ciclos. Isso afeta diretamente o Brasil, porque o Brasil está numa situação falimentar e há expectativa de aprovação de reformas. Então, nós temos dois drivers para a economia brasileira e mesmo para o mercado brasileiro. Um é a situação internacional, que por estar positiva, impediu que o Brasil quebrasse de vez, então o Brasil teve sorte nesse sentido, mas por outro lado, ainda não arrumou a casa para enfrentar a próxima recessão, a próxima correção dos mercados, que invariavelmente vai acontecer em algum momento. Então, a gente precisa deixar esse olho no gato, outro olho no peixe em relação à percepção de Brasil, reformas de um lado, situação internacional do outro lado. Se uma delas não andar muito positivamente, nós devemos ter algum impacto negativo no Brasil. Sempre há a possibilidade dos dois aspectos serem negativos em algum momento, o que seria uma verdadeira tragédia, não seria aproveitar um momento histórico de interesse político, vontade política de fazer reformas que o país precisa há tanto tempo. e isso gera uma importância ainda maior para uma política de diversificação de investimentos e uma postura mais conservadora neste momento, pelo menos olhando do ponto de vista global. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!